Salve minha tropa, e aí seus caras de Shrek Tranquilidade, mano Mano, hoje eu vim pra falar um pouco da minha vida, tá ligado? Hoje é um dia especial pra mim, hoje é meu aniversário Fazendo 23 aninho Tô velhinho pra caramba, hein, tropa Ha! Nunca deixei de acreditar no seu sonho, hein, tropa Comecei meu canal 2016 Pra 17, tá ligado? E eu nunca deixei de acreditar, mano Eu vim contar um pouco Do que eu passei, tá ligado? Da minha vida pra vocês, tá ligado? Se vocês tenham um sonho Pra tu não desistir, tá ligado? Que um dia vai chegar, mano Mano, tudo comigo, ó, minha vida antigamente Era muito da hora, vou te contar pra vocês Lá pra 2010, foi o melhor ano da minha vida, tá ligado? 2010, meu pai era Meu pai era vivo ainda, tá ligado? Tinha minha irmãzinha pequena Eu tenho até hoje, né, mas Pô, 2010 foi o melhor ano da minha vida, mano Foi até a Copa, eu lembro que eu se diverti pra caramba Beleza Foi um bom ano, né, eu era novão ainda, né Chegou no ano de 2011, tropa Meu pai adoeceu, tropa Pegou logo um... Pegou logo uma pedra no rio, tá ligado? Se liga, mano Aí ele ficou ruim, né Nesse tempo pra lá ele ficou ruim Aí, tipo, internou Passou um tempo, ele foi internado, tá ligado? Internou E, mano, meu pai era, sei lá, louco Meu pai era bravão, tá ligado? Meu pai é um mal é demais, mano Era um pai muito legal, mano Tipo, faz falta, tá ligado? Ter um pai Com a mãe E, tipo, hoje era meu dia, tá ligado? Hoje, se fosse em 2011, 2010, já era meu dia Porque os anos é meu aniversário, tá ligado? E, mano Quando meu pai entrou pro hospital, tropa Ele passou, acho que um mês internado, mano Aí ele não resistiu, acabou morrendo, tá ligado? Em 2011 Pô, mal ou ruim, tá ligado? Perdi meu pai, tá ligado? Ele era... Mano, meu pai era... Você é louco Meu pai era outros que é isso, mano Ele era meu clone, só que bonito, né Não, esse clone feio, tá ligado? Só muito feio, mano Olha que, velho Parece uma formiga com cabelo, mano Então, minha tropa Ele partiu, tá ligado? Em 2011, mano Aí, minha mãe, mano Se liga, ela... Ela não se conformava com o meu pai tinha morrido, mano Ela não queria vir pra casa, tá ligado? Minha mãe passou seis meses na casa da minha tia Dormindo lá Porque ela não queria vir pra casa Porque ela não se conformava, mano Pensa Ela desde novinha com meu pai, tá ligado? E nada Ele foi embora, tá ligado? Deixou ela Na mente da minha mãe Ela pensava Ele me deixou, ele me deixou E não se conformava, mano Que meu pai tinha partido Aí, ela começou a se cuidar mais, tá ligado? Passou 2012 Ela não se cuidou mais 2013 Ela não se cuidou mais Chegou no ano 2014, mano Pô Perdeu logo a visão Ela logo veio Aí, tipo, lá Aí, ela Foi pra casa da minha tia Ficou cega Foi pra casa da minha tia De novo E só tinha minha irmã, tá ligado? Eu e a Andres Pensa como que foi, mano Ela ficou cega Ela não se conformava Com o meu pai tinha ido embora Pô, ela queria se matar De qualquer jeito, tropa Mano, ela queria se matar De qualquer jeito, mano Minha mãe não tinha se conformado Com o meu pai tinha partido Aí, ficou ruim, tá ligado? Porque, tipo, eu estudava ainda, tá ligado? Nessa época Aí, tipo, chegou uns tempos Que, mano Ela tava e minha irmã dormindo, né? Aqui em cima Ela dormia no colchão embaixo Que a cama tinha quebrada Mas tava dormindo Puf, sai embora De volta a cara de bunda Do nada Cadê eu? Aqui, ó Nossa, é feio demais Combinamos, hein? O feio e a feia O casal lindo Do nada, tropa Minha mãe, tipo, ela ficava Ela saía de casa Madrugada Eu e minha irmã dormia Ela saía Aí, ficava andando Para a rua, assim, tá ligado? Desconformada Que o meu pai tinha morrido Queria se matar De qualquer jeito Falando que ia se jogar Debaixo de um carro E eu e minha irmã Não conseguia dormir Eu não conseguia dormir Já no vão, já Os 13, 14 anos Conseguia dormir Com medo da minha mãe Que eles se matar, tá ligado? Então, uma vez que eu acordei Minha mãe tava longe daqui, velho Lá pra Vila Luzita Vila Luzita Até longe da minha casa Longeão ela tava, tá ligado? E nós chorando Minha irmã, cadê minha mãe? Minha mãe, minha mãe Caralho, um Fusca Rosa Tocando funk Que porra é essa? Mano Mano, ela não queria, mano Ela não conseguia Vicar aqui em casa, mano E eu e minha irmã novo Com a cabeça ruim Meu Deus Nessa mãe, minha sua mãe Pumf Do nada Ela pegou uma bactéria na perna Apontou a perna, tropa Nossa Foi quando piorou mais ainda, tá ligado? Aí, tipo Ninguém queria ficar com a minha mãe Ninguém queria ajudar, tá ligado? E acabou ficando pra mim Porque minha irmã tinha que trabalhar No cinema, tá ligado? Pra ter dinheiro Não, a gente não tinha como Que comer Aí, ficava Aí, ficou pra mim Minha mãe me doeceu mais, tá ligado? Que é diabética Ela não cuidou Doeceu mais Aí, começou a fazer tratamento No Mário Covas Que é perto de casa, mano Aí, ficou pra mim, tá ligado? Pra mim E levar ela pro hospital A única pessoa que tinha De menor De 17 anos Aí, fiquei Fiquei 3 anos É, 3 anos Com esse rumo De hospital Escola Aí, só chega uma hora Que não dava pra escola mais Porque Quando ia pra escola Minha irmã Arrumou no meu cunhado Aí, fui morar com ele Quando ia pra escola Minha mãe ficava aqui sozinha E o médico falou Que não podia deixar Minha mãe sozinha Porque ela começou a ficar Com os bagulho na mente, tá ligado? De querer se matar De falar que tava vendo Meu pai Falava os bagulho Que eu ficava assustado, tá ligado? Esse negócio Ficava com medo E ela não podia ficar sozinha, mano E sobrou pra mim, tá ligado? Eu tinha que ficar com ela Aí, ó Tive que abandonar a escola, mano Abandonar a escola Porque não dava Se eu saísse, mano Se eu ficasse duas Meia hora na rua Ela começava a gritar Socorro Me ajuda Não sei o que Eu chamava meu pai Renildo Renildo Não sei o que Quero ir embora Quero morrer Falava assim, tá ligado? Aí, ficou pra mim, mano E, tipo Aí, eu tive que abandonar a escola, mano E, todo dia, ficava com ela Aí, ela ia de terça Quinta E sábado Pro hospital E era mal ruim Porque eu tinha que deixar a viela Da minha rua aqui Que é uma viela Eu moro no morro Tinha que deixar a viela Assim, ó Com a cadeira Nós pegava lá na cadeira, tá ligado? E descia E, mano Teve um tempo Que ficou maior dificuldade Pra nós, tá ligado? Às vezes não tinha nada Pra gente comer aqui em casa Aí, nós fazia Uns bolinhos de Uns bolinhos de massa De farinha de trigo, tá ligado? Pra minha mãe comer Às vezes eu deixava Mais pra ela comer Porque ela era diabético Não era Quando eu conseguia uma metinha Um arrozinho Deixava mais pra ela Aí, ela falava Não, filho Come Não, mãe Come a senhora Porque a senhora é diabética Eu não sou E minha mãe Mano, tinha noite Eu vi minha mãe chorando Tá ligado? Eu subia as escadas Ela tava chorando Tá ligado? E ela não enxergava Eu subia devagarinho Ela tava chorando Aí, às vezes Eu conversava com ela Aí ela falava assim Filho Tudo que a gente vai passar Um dia vai Ela vai dar a volta por cima Nunca deixe de acreditar No seu sonho A mãe confia em você E eu sempre falava pra ela Quando nós ia pro hospital Mãe, eu tenho um sonho De um dia fazer live Será que um dia vai conseguir? Ela, filho Um dia você vai conseguir Mano, eu tinha um celular Muito ruim, tropa O celular quebrado Tudo, tá ligado? E, mano Eu sempre sonhei De um dia fazer live Meu sonho é fazer live, mano Pode ser qualquer jogo Meu sonho é fazer live E, mano Foi quando Eu criei meu canalzinho Tá ligado? Aí Aí nós ficávamos Nesse dos blocos de hospital Indo e voltando Indo e voltando E, tipo Chegou uma vez Que eu tava no parque Tá ligado? Eu sentei Eu olhei pra cima, mano E aí comecei a chorar O garoa Eu na garoa Onde eu ficava Ficava quatro horas Cinco horas No parque lá Sentado Porque era perto Do hospital Então eu ficava lá Eu não ficava lá no hospital O dia todo Porque eu ficava Às vezes era muito ruim Ficar toda hora Esperando no hospital Sentei Porque eu me tinha chorado Pedi pra Deus Eu falei Por que minha vida é assim? Meu Deus O que eu fiz? Por que minha vida é assim? Tudo dá errado Todo mundo falando de mim Tá ligado? Minha família Teve uma vez Que eu tava na casa Do meu primo lá Que minha mãe ficava lá Às vezes Porque às vezes Ela vinha pra cá Às vezes ela ia pra lá Aí eu fui pegar uma cerveja Que meu tio falou Que não fosse hoje Meu tio falou Não, se você tomar Alguma coisa Alguma cerveja Alguma coisa de comer Você pega aí Eu falei Beleza Aí cheguei Meu primo já é adultão Ele é adulto É adultão Mas ele é mais adulto que eu Aí eu cheguei do hospital Peguei um pouco de comida E na hora que eu Mãe Eu vou embora Que eu vou pra escola Ela tá bom Aí eu peguei uma cervejinha Pra mim tomar Olha como fosse hoje Eu peguei uma cervejinha Aí meu primo chegou E falou assim O que você tá pegando aí Ele falou assim Do nada Tipo Do nada Não entendi Eu falei Não, tô tomando uma cerveja Aqui Não sei o que Ele falou Pode deixar aí A cerveja que comprou Foi meu pai Não foi você Foi com seu dinheiro Puta tropa Ele falou pra mim Do nada Mano Meu coração gelou Eu pensei Que eu peguei a cerveja E deixei em cima da mesa Aí ele foi falar comigo Tira a mão de mim E saí fora Da cada metida Saí de lá Chorei Chorei pra caralho Porque porra mano Pô O que mais Do nada Falar um bagulho desse Pra você Tá ligado Eu que não tinha nada Não tinha nada Tinha dinheiro Não tinha nada Só tinha vontade Grande de crescer Tá ligado Falar um bagulho desse Pra mim Magou demais Saí de lá Chorei pra caralho Vim chorando Falei Eu sei que um dia Tudo isso que eu tô passando Eu nunca fiz Na maior ninguém Aí tropa Os dias que eu tô passando Vai passar Tá ligado Mano O que ele falou pra mim Magou muito Tá ligado E um ano depois Eu consegui um trabalho Tá ligado O melhor coisa que aconteceu Na minha vida Eu lembro Consegui um trabalho Em 2018 Meu primeiro trabalho Consegui parcelar um celular Nas casas do Bahia Esse daqui Que eu tô gravando Tá ligado Parcelei Meu primeiro celular Aí eu comecei a fazer live Eu fazia 3 horas de live E Aí Levar a minha mãe Minha mãe acordava 5 horas Levava a minha mãe pro hospital Aí chegava em casa 7 horas Dormia 10 horas da manhã Eu já acordava de novo Eu já ia buscar ela Aí chegava em casa Aqui Fazia arroz com ela Comida Pra comer Ia trabalhar Chegava em casa 11 horas É Aí chegava em casa 11 horas Fazia live até 3 horas Dormia No outro dia Era a mesma coisa de novo Tá ligado Eu falei Mãe Mesmo que eu sufra Tá ligado Que eu passo dificuldade Que a senhora Pra eu voltar pra casa Eu falei pra ela Pedi pra ela Volta pra casa Eu não quero mais ficar aqui Mãe Na casa da tia Eu não quero Aí minha mãe Fui Tá bom Vou voltar pra casa Aí voltou pra casa E mano Isso é louco Uma maior saudade Da minha coroa Tá ligado Hoje meu aniversário Hoje ela podia estar Me dando um abraço Ela sempre me dava Me falava várias coisas Tá ligado Que o ensinamento Que eu tive com ela Educação Foi a melhor Foi a melhor educação Que eu tive com a minha mãe Minha mãe me deu A melhor educação Ela sempre me ensinou Nunca pisei em ninguém Foi isso que eu fiz Eu nunca pisei em ninguém Graças a Deus Pra se sentir melhor Eu sempre corri Atrás do meu Tá ligado E sempre fui feliz Eu nunca tive nada De valor na minha vida Tá ligado Uma coisa de valor Eu sempre fui feliz Com o que eu tinha Então o que você tem Seja feliz Porque se você tem Um sonho de ser um celular De ter um PC Um dia você vai ter Muita gente pisou em mim Eu nunca fiz mal a ninguém Minha família também Falou pra minha sogra No começo do meu namoro Primeira namorada da minha vida Eu nunca namorei sério Falou assim Pra mãe da Raquel Ah O que sua filha Tá esperando dele É um vagabundo Daí nunca vai ter nada Na vida não Tá ligado Ela falou assim Pra minha sogra No começo do namoro Minha tia que veio aqui Ela nunca vinha aqui Minha tia Ela falou isso mano Fiquei maior tristão Tá ligado Mas não falei nada pra ela Não xinguei ela Não falei nada Fiquei maior tristão mano Falei Por que fazendo isso comigo Eu nunca fiz mal a ninguém Eu sempre fui eu mesmo Cara Por que todo O povo faz isso comigo Eu nunca Nunca fiz mal a ninguém Pra você perguntar Eu nunca fiz mal a ninguém Eu sempre fui Fui da escola pra casa Do serviço pra casa Sempre gostei de jogar Meu videogame Que eu tinha o playstation 2 Só jogava Meu bui GTA Só ficava em casa Eu jogava bola Eu ia pra casa E eu não sabia Por que o povo Fazia isso comigo Tá ligado Pisava em mim Eu nunca tive nada de valor Sempre fui feliz A única coisa que eu fui De valor que eu tenho Minha boca tá mal feia Foi ser feliz Foi o que eu aprendi Tá ligado Mesmo na dificuldade Eu tava sempre sorrindo Sempre alegre Tá ligado Isso é uma coisa Que ninguém tira de mim Até hoje eu sou alegre Hoje pode ser um dia triste Porque hoje é meu aniversário E eu não tenho minha mãe Pra me dar um abraço Nem meu pai Mas pra mostrar pra vocês Que tá aí atrás das câmeras Que tem um celular Tá ligado Que as vezes tem tudo em casa E reclama Tá ligado Pô Um dia você vai realizar O seu maior sonho Nunca desista E foi na onde que eu busquei Ô música maldita Será que vai cair no meu vídeo? É Eu nunca tinha de acreditar Tá ligado Muita gente pisou em mim Eu nunca fiz mal a ninguém Eu busquei É Um reconhecimento Com novas pessoas No Youtube Que eu nunca pensei Que eu ia ter gente Tá ligado Foi com vocês mano Não tinha ninguém Ninguém me apoiava em nada Mano Colocou no meu canal Falava que era besteira Aí mano Com vocês Que tá aí atrás Que comenta Que deixa o like No meu vídeo Que comenta Que fala comigo Todos os dias que eu fazia live Foi uma coisa que eu busquei Foi vocês Tá ligado Uma pessoa que eu não conheço Que me trate bem Tá ligado Que gostem de mim Do jeito que eu sou E foi com vocês mano Vocês podem pensar Ai Um comentário Não significa nada Significa muito pra mim Porque foi com vocês Que eu Mano Eu tava Tinha tempo Eu só vivia chorando Dentro de casa Eu ia dormir chorando Porque nada dava certo Entendeu E foi com vocês Que eu tipo Comecei a fazer live Comecei a gente A gente nova Conversava comigo Deixava mal feliz Tá ligado Eu vivia mal alegre Tipo Por causa disso Cheguei em casa Pra fazer minha livezinha Faz a risada Vou jogar meu joguinho Pô Muito obrigado Por tudo que vocês fizeram Na minha vida Eu recebi meu primeiro pagamento Por causa de vocês Meu primeiro salário Eu nunca vou esquecer Eu queria que eu realmente Vivesse viva Pra ela ver Meu pagamento Tá ligado Porque eu falei pra ela Que um dia eu ia conseguir E mano Obrigado por tudo Eu amo vocês De coração Espero que um dia Você realize o sonho De vocês também Um dia eu ainda Vou ajudar muita gente Um dia eu vou Com o meu jeito Com a minha brincadeira Alegre Feliz Muito obrigado Eu sei que Um comentário E um like Que você deixa No meu vídeo Já ajudou demais Vocês são fodas Eu busquei um Um amor Que eu nunca imaginava Tá ligado Um amor Tipo De vocês Tipo assim Vocês gostam De mim Do jeito que eu sou E tropa Obrigado Aqui onde eu moro Minha casinha Aqui Minha mulher Aqui Meu PC Tá ali Meu sonho Realizado Olha o cara De chueque Do pai Papai Olha aqui Miguel Olha aqui O passarinho O passarinho O passarinho E aqui onde eu moro Tropinha Aqui a minha favela Onde eu moro E obrigado Por tudo Tropa Obrigado Por tudo Por ser sempre O que vocês Sejam comigo Legal E mesmo na dificuldade Eu tava sempre feliz E eu Não quero que vocês Deixem ao sonho de vocês Tá ligado Que é difícil Mas uma hora chega Tamo junto Minha tropinha Ai amor Ai bebê Eu vou finalizar O vídeo aqui Só queria passar Um pouco da minha história De vida que eu passei Eu nunca deixei De acreditar A fome Não